A tua cuanta! Tá figa! Tá preparado, Leo? Tá preparado? Como assim? Vai te dar um beijo. Tá bom na tela! Tá bom na tela! Tá bom na tela! Ahh, ahh! Raeli, 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 caralho, você beijou muito a boca dele. Hoje, meus amigos, é o Nathânio. Mas é aqui, agora não é o Nathânio, agora é o botão. Não, vem aqui, não, que botão? Olha, você tem a língua áspera, parece a língua de um gato. Rapaziada, eu tô com uma vergonha desse vídeo que vocês acabaram de ver. Eu tô com vergonha, eu tô com vergonha de beijar se não tem. Cala a sua boca, você e o Renato me traíram. Você mereceu. E você me dá um beijinho aqui. Não, agora não, agora não, agora não. Rapaziada, hoje, rapaziada, hoje de verdade eu vou mostrar para os meus amigos o beijo que eu dei na Nath. Nathânia. Nath. Nathânia. Gente, de verdade mesmo, ó, tá geral aqui. Eu quero falar para vocês que lá no desafio Braves, eu tive uma recaída com a Nath. Mentira. Eu vi Nath. Eu tive, mano. Ah, só lá. Eu tive. Só lá. Mano, eu quero que vocês vejam esse vídeo. Mano, esse vídeo aqui que eu beijo a Nath e não teve jeito como negar. Ah, você forçou? Mano, ela me pegou. Ah, que isso? Ela quer também. Ó, de verdade mesmo, ó. Mano, assiste esse vídeo. Deixa eu ver. Ô, Zé. Assiste. Vixe, aí pegou na mãozinha e já era. O guerreiro não foi para o saco. Vixe, aí pegou na mãozinha. Olha, você levando para o cantinho. É, você é safado. Mas eu estava terminado. É, aqui. Ah, mentira. Ah, mentira. Mentira, você não vai fazer isso. Olha, olha esse texto, gente. Pura. Ô, louco. Pegou na chique, jogou na parede. Tá preparado, Léo? Tá preparado? Vamos ver. Vai tirar um beijo. Mentira. Ah! Tá bom na... Tá bom na... Tá bom na... Tá bom na... Foda, você tá com cor e eu vou ficar. Ah! Caralho! Beijo na corrente. O dente é do lado. Botou um beijo menstruado. O dente é do lado. Caralho! Meu Deus, vocês fizeram isso, mano. Mano... Tá diferente. Ih, eu não estava testando ele. Eu tive uma recaída, gente. Agora é botonargo. E agora você está botonargo? Mano... Botonargo. Botonargo nada mais. Mano, eu queria mostrar para vocês que não teve como. Não vejo para o evento agora, gente. Vem cá, mano. Não, agora acabou. Não, não. Não, vem cá, mano. Beija! 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 Mano, vocês viram isso, gente. Ah, eu estou sem peruca. Vocês é bem... Eu vou falar um negócio para vocês. Estou gostando. O Léo botou a língua na minha boca. Choro por Deus. Só a língua? Só a língua. Não, só a língua. Mano, eu queria mostrar isso aí para vocês, mano. Eu estava fora de si. Léo, que nojo, velho. Me embriagaram. E falaram para a Nath ver. Foi ruim? Foi ótimo. Eles sentiram a barba do ursão. De verdade, a Nath veio, mano. Olha no meu ouvidinho inteiro. E aí eu acabei de falar assim, mano, não vamos voltar, mas um beijinho, né? Um beijinho, né? Um beijinho, né? Não é beijinho, né? Não. É, nós estávamos ali de boa. Aí eu falei, mano, ela se sentiu, né, com um monte de mulheres ali. Ela não quer que ninguém chegue perto. Ela vai dar uma aqui na minha equipe e vai ficar comigo. Eu também tenho uma arraia caída. Ah, isso aí daqui. Eu também tenho uma arraia caída agora. Você é que estava com ciúme de você. É, estava com ciúme. Aí ela chegou assim, Léo, vem aqui que eu vou conversar. Aí colocou a venda. Mano, um boto, um boto, um aproveitador. Mano, mas você que, você perguntou mais, onde você viu, sentiu a minha barba, botou a língua no meu dedo? Olha, esse negócio aí, mó áspero, mó ruim a barba. A língua parece um gato, uma lixa. Você vai ter uma canagem de arrapar o bigode também, mas sabe? Mano, mas... Mas como assim você vai olhar, Leonardo? Como assim? Você olhou? Você não beijou o Léo? Mas quando é assim, a zoeira não dá nada. Não, mas o coração do outro... É, olha isso aqui, ó. Mano, olha... Tá preparado, Léo? Olha isso, Yado. Mano... Rapaz... Olha a desgrameira. Viagem. Mano, boca louca mesmo, hein. Ó, saboto do céu. O saboto criou coragem, velho. Eu ganhei o nariz e fui. Mano... Se ferra. Ai! Eu já vi você fazer de tudo, mas... Isso? Ah não, isso foi ruim. Mas como é que está o coração, Léo, daí? Não, o coração ficou abalado. Mas depois você não conseguiu dar um beijinho fora das câmeras? Com o boto nunca mais. Com o boto? Não, com o boto nunca mais. Vem a Nath que é depois disso. Não, foi bagulho ruim. Não, mas... Um homem não é traição. Não, acho que é. Só que não. Eu expliquei pra minha mulher. Você explicou pra sua mulher que você me beijou? A minha mulher... Vai, 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 vai. Você não tem um carrão. Não, você pode. A Nathânia. A Nathânia. Não, eu falei pra minha mulher. Daí eu falei, amor, eu tinha que beijar o Léo. Olha o áudio que ela me mandou. Mentira. Ciume? Não. Eu só ia ver o áudio que essa desgraçada mandou. Mentira. Ela falou e eu falei, amor. O que que sua mulher falou sobre as tetas lá? Ela ficou brava. As tetas ficou brava. Oh, as tetas, Thiago, se tivesse ido, mano. Ela tirou mesmo? Mano, ela tirou e mostrou as tetas. Aonde? Lá no Davis. O editor, pega o vídeo da Tirene e coloca essa tape. Karen, é a paraquedista que pula de panela. Ela é famosíssima. Karen, se apresenta. Aê, Karen. Eu tenho 35 anos, caí direto do céu. Meu Deus, Tirene. Meu Deus, o que que é isso? Não, meu Deus, 10. É 10. É 10. Já ganhou. Já ganhou. Vem, 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 vem. Pô, eu tava sendo jurado e a mulher fez assim, ó. E daí levantou. E eu tampei os olhos na hora. Eu tampei os olhos. Eu falei assim, ó, Boto, mas o que que você falou na hora que ela tirou as tetas, Boto? Ah, eu fiquei assim, 10. 10. 10. Aquilo ali que acabou comigo. Mas também a guria mostra as tetas com a auréola desse tamanho assim, ó. Se o Renan estivesse lá. Não, se o Renan estivesse lá... Não, se o Renan estivesse lá... Tem o ambiente certo, não está. Mas foi do nada, Renan. Foi do nada. Eu teria avisado porque dela não dá pra esperar. Mano, não foi do nada. Mas era doidona. É, mano. A Daniela me contou depois. Não tem culpa. Não, é só uma teta, gente. Também, não é nada. Aí, tá vendo? Isso. Não é só uma teta, era as tetas. Era uma as tetas legal. Exato. Aí é precário. Aí é por isso que eu também ia ficar bravo com você. Mas mostra o áudio aí. Eu tô achando só do que é ele. É tanta bronca. É tanta bronca? Mano, de verdade, né? Aqui, aqui, ó. Eu expliquei, né? Daí ela... Ah, tá. Nossa. Eu viro que eu escutei outro nome. Ah, se for Léo, tudo bem. Caramba, hein, viado. Ela achou que era uma mulher. Daí ela... Não, ai, eu entendi. Ah, não. Se for mulher... É homem? Se é o Léo, tá beleza. Ah, você tá na teta ainda. Tá na teta. É a reação da sua mulher, galera. Caramba. A teta já morreu. Fala da teta aí. Não, da teta foi um B.O. do caramba, viado. Ela falou, quem é essa? Eu falei, a paraquedista. E daí, sorte que o editor tampou. Ela mostrou a rabiola. Tá mentindo. É, mano. O editor, vai colocando essas partes aí. Tá no vídeo da Tirene. Não, não. Não, não. Não, não. Tava o ambiente... A dona Irene falou pra mim que ela dormia pelada. É. Andava pelada dentro do alojamento lá, com a chama no limpo. Bagulho louco. Doideira. Não, viado. Daí a Tamiris, eu vi lá. Já ganhou também. Aí eu falei, eu pensei, né? Queria ver se o Thiago tivesse... Você viu da Tamiris também? Não, da Tamiris não. Não, não. Não, não. Tá o Renato com os olhos. O Renato não tirou os olhos. O Renato não tirou os olhos do bicho. Ele tava lá? Tava. A mulherada é pior que os homens, mano. Não é pior que os homens? Quem? As mulheres? É? Não, é. O que que as mulheres falaram, né? Mas... Os homens daqui que tem cara que fazem assim... Ô, Zé! Ô, Zé! Ô, Zé! O Thiago, por que que não viram? Olha o vídeo da Irene. Olha lá, gente. Vê aí. É, tá, tá, tá. Tá vendo, né? Renato. Tá vendo, né? Renato, safado. Ó! Que viado! Caramba, arrancou mesmo! Tá meio homem ou ela é normal? Não, não. A mulher... Ela só não liga pra opinião de ninguém. Agora é a Nath aqui, ó, né? Porque são os homens que tava ali, né? Era o Boto e quem tava mais? É eu? Era o Boto, o Nathan. Era o Nath, o caralho. Agora ela vai abaixar a bunda. Quer ver? Rapaz, amanhã... Aqui, ó. Olha o que ela tá. Ó. Baixou, abaixou já. Mas tem uma outra parte que eu falei. O Nath! Na namorada, Bruno, o que que ela falou? Eu nem tava lá, nem vi. Tava sim. Mano, a namorada... Tava lá em cima. Não, o Bruno sumiu. Eu sumi. É lógico. Pô, eu quero mandar um abraço aqui, ó. E um beijão pra Karen. É a para... Para... Como chama paraquedista? Paraquedista, gente. Paraquedista. A Karen é gente boa. Ela só tem uma opinião formada que não liga pra ninguém. Ela é livre. Ela é livre, leve e solta. Ela não liga pra nada. Durante a sua opinião ferra os outros. Isso aí é foda, porque, tipo assim, ela tirou lá, tá tudo certo. Se eu tirar, é... Como é que se diz? Abuso lá o negócio. Atentado no pudor. É lógico, essa coisa feia. Não, isso aí é atentado a toda coisa que existe. Ai, Léo. Não é porque tu me beijou. 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 É eleição corporal. Eleição psicológica. Eu acho que é um beijinho, então. Só pra... É, pra nós vir, né? Só pra encerrar. Só pra encerrar. Sai fora. Vai, vai. Segura logo. Que jeito segura. Mas eu sabendo agora, porque ela não sabia. Ah, Léo, você gostou, cara. Ele quer ver se é bom. Isso aí é bom. Mas quem foi a ideia do vídeo? Não, eu não vou beijar. Foi o Renato, aquele corno. Só porque eu coloquei um monte de mulher no ônibus com ele, viado. Ele tá dormindo de verdade, viado. Aí, eu coloquei a minha mina com ele assim, uma lá. E aí, eu chamei um monte de mina pra ver. Ele dormindo com ele. Aí, acabou. Sabe quantas minas que ele tava lá? Umas quatro. Sabe quantas ele ficou? Nenhuma depois daquele vídeo. Sério? Renato não sabe o sorteio de lá? Saiu. Saiu. Ele pegou uma menina lá e beijou. Beijou o Renato, sim. Beijou? Beijou a menina. Já beijou ou não beijou? Nossa, agora vai gostar de... Como chama a cantora? Kavix. Kavix. Agora vai começar a ver que não é só vídeo que vive o homem, né? É. Mas só vídeo. Esse beijo me fez mal, viu? Eu fiquei pensando a noite, será que eu sou ou será que eu não sou? Fiquei a noite toda me perguntando. Por que você gostou? Não, não gost... Adorei. Não, gostei. Eu não gostei. Só que daí eu fiquei me perguntando. Mas era técnico, daí eu subentendei, entendeu? Meu Deus. Era tudo emocional. Será que eu não sou? Tô na dúvida também. Padrão, o Léo com o coração partido, né? Vem aqui, boto. Rapaziada, então é isso. Mostrei pra todo mundo aqui de casa. Um beijo que eu dei na Natânia. Ô, você deu uma mancada, botou... Eu juro por Deus que eu vou armar uma com você. Mano. Eu vou armar uma com você. Você quer armar pro Renato? Ele que pediu. Não, e você que me beijou. Mano, ele pediu. Você beijou eu? Você teve a ideia? Renato, né? Renato, você teve a ideia? Esse é o segundo gol que foi, né? Ai, viado, foi muito engraçado isso aí, mano. Vocês não entenderam nada, né? Mas é tipo assim, você tava meio que já no grau, tipo, ah... Ah, mano, a Nati me... Ô, juro, a Nati foi assim, ó. Ah, o homem é tonto, né? Não! Ela me pegou assim, aí, mano, e ela veio assim, ó, e me colocou... Então tá bom, então, né? Ai, meu celular! Meu celular! Meu celular! Ai, mano, meu Deus! Só que o Léo tem um vídeo proibido, não sei se ele vai postar. Qual? Opa! Que que é isso? A Nati falou pra não postar. É isso, rapaziada, então... Mano, então é isso, rapaziada. Eu mostrei pra rapaziada o meu beijo da Natan. Mano, o Boto me paga, rapaziada. Deixa nos comentários aí o que que eu faço com o Boto, porque, mano, foi muita maldade que ele fez. Mano, olha o que ele fez, velho. Tá circulando meme em todo lugar da internet, velho. Homem é muito fácil de ser enganado, né? Olha, vou falar uma coisa pra você. Vou deixar esse vídeo aqui. Se você gostou, deixa o like. Deixa um comentário falando o que que eu faço com o Boto. Valeu, falou. E fui.